Olá mestre da persuasão, aqui é o Thiago Brigato e a sacada de hoje é Mulheres independentes assustam homens? Essa é a pergunta que a Fabiana me fez pelo Instagram Eu achei pertinente essa conversa, então eu resolvi gravar um vídeo aqui pra vocês Respondendo essa pergunta, mas antes já deixa o seu like pra que o YouTube entenda que você gosta dos vídeos do Thiago Brigato E sempre mostra pra você quando lançar algo novo, beleza? Então vamos lá, primeiro né, Mulheres independentes assustam homens A primeira coisa que nós devemos entender é historicamente como tudo sempre foi Em termos bem simples, não quero filosofar demais não, mas basicamente por milhares de anos Qual era a lógica entre famílias, ou homem e mulher? O homem fornecia o sustento pra família e a mulher ela fornecia basicamente a família E mantinha tudo em ordem enquanto o homem não estava lá Enquanto o homem continuava atrás do fornecimento, em busca do fornecimento para a sua família se alimentar e tudo mais E basicamente isso foi se desenvolvendo cada vez mais Tanto que sempre foi o quê? Isso é historicamente, porém vou colocar aqui dezenas, quiçá, meninas até Alguns anos atrás era assim, a mulher ficava em casa, cuidava na família e tudo mais E o homem ia lá, trabalhava, resolvia as coisas e tudo mais Então o que acontece? Se a gente pegar em termos mais básicos, básica, em termos mais, sei lá, palpáveis O homem, para ser uma pessoa sedutora e tudo mais, tinha que demonstrar virilidade, potência Ou seja, um homem que é capaz de trazer o sustento pra família Um homem que luta, que tem coragem, que tem humildade, que tem generosidade e tudo mais Ou seja, que tem todas as características que fazem uma família ter um certo conforto E, óbvio, tenha isso em abundância Então, o sinônimo de virilidade e potência era sedutor Já a mulher, a mesma coisa A mulher seria uma mulher bonita, uma mulher que fornece, que aparentemente fornece os melhores genes para perpetuar sua família e tudo mais Tudo isso, tá? Se você quiser se aprofundar até mais, tem um livro muito legal que é Sex Brain Eu esqueci o nome da autora, mas eu vou ver se eu acho, coloco aqui na descrição Que basicamente ele fala das diferenças, né? Mas tem vários livros aí que se você for buscar, basicamente como funciona o cérebro do homem e da mulher Tanto pra parte da sedução e tudo mais, biologicamente, dá uma pesquisada lá, é bem legal Então a mulher forneceu os melhores genes, a que parecia ter ali a melhor condição de fornecer uma família saudável Também era escolhida por seu parceiro, como seu parceiro, né? Só que aí entra o ponto fundamental Qual que era a relação básica do homem e da mulher? O homem, ele era o chefe da família, ele que mandava, ele que fazia tudo E a mulher, querendo ou não, tinha que obedecer e por isso foi E assim foi por vários e vários e vários e vários anos Isso é óbvio, tá? Isso é histórico, isso é fato, isso não é uma opinião, não Porém, de alguns anos, pra cá, tudo mudou A mulher, ainda bem, pegou suas potencialidades A mulher é uma ótima comunicadora, a mulher sabe ouvir muito melhor A mulher, ela tem muito mais empatia, muito mais compreensão, muitas vezes, do que o homem O homem é um pouco mais agressivo, um pouco mais bruto e tudo mais Então, essas potencialidades da mulher foram ficando cada vez mais valorizadas Hoje a mulher tem um extremo espaço, tanto no âmbito profissional, tanto quanto no âmbito pessoal, certo? E principalmente, né? Tirando até um pouquinho do peso, vai, de homem e mulher, por exemplo Hoje nós temos ali vários movimentos que fazem com que muita coisa seja questionada, né? E tudo que tá sendo questionado é tudo que foi criado e permanente, vai, permanecido por milhares de anos Homem sinônimo de potência, mulher sinônimo de, por exemplo, genética boa e saúde E, querendo ou não, tinha uma certa submissão para com o homem Hoje isso já não é mais aceito, né? Todo e qualquer ato do homem, que antes era sedutor, hoje é visto como machismo É visto como um assédio, é visto como alguma coisa nesse sentido Agora, ressalva, pelo amor de Deus, ressalva Eu não tô falando nada contra nenhum movimento, tudo bem? E, principalmente, não tô falando de coisas óbvias, como agressão Ou alguma coisa nesse sentido Estou falando de alguns pontos, o qual, principalmente hoje, molecada fica cada vez mais insegura para lidar com uma mulher Porque, simplesmente, qualquer ato que ela fala, ou que ele faz, ou qualquer coisa que ele fala É considerado machismo, é considerado isso, é considerado aquilo, é considerado aquilo Então, basicamente, o que eu quero dizer é que tudo isso aí Houve uma mudança extrema em como as coisas funcionam em sociedade em pouquíssimos anos Logo, sim, eu acredito que, em grande maioria, o homem não tá só assustado com as mulheres independentes As quais eles nunca tiveram que lidar, porque até a geração dos meus pais não era assim Meu pai trabalhava, minha mãe não Mas a minha mãe, ela rebelou, se rebelou contra isso Minha avó, negativo, minha avó queria trabalhar, meu avó não deixou e acabou Ponto final Então, falando da minha família, por exemplo E hoje, já, nossa, não tem nada a ver Todo mundo que você conhece, trabalha, tem a sua vida, tem o seu sustento Logo, tudo onde o homem se garantia, hoje, parece até ser um erro Onde ele era bom, né? Hoje, não é valorizado, como não é valorizado? Tanto quanto, muitas vezes, repudiado Mas agora, imagina, então, o homem antes era, não, era inteligente, potente e tudo mais Hoje, não, tem uma mulher que briga com ele de frente, exatamente onde ele era bom Logo, agora, ele tem que aprender a ser mais sutil, delicado, que é o que as mulheres são ótimas Por isso, né? Essa reflexão aqui que eu quero deixar Claro, espero que tenha ficado claro, né? Porque é realmente uma reflexão com base na pergunta, né? Sim, acredito que, em grande maioria, as mulheres independentes assustam os homens As mulheres, em geral, assustam os homens Os movimentos assustam os homens Estamos, cada vez mais, tendo uma vertente covarde Medrosa Que, muitas vezes, tem receio de falar qualquer coisa Porque vai ser repudiado por movimento X Por movimento A, por movimento B Todo mundo tá com medo de se posicionar Então, tá um meio que um medo generalizado Focando na pergunta, né? Colocaria essa resposta Sim, tem Porque tudo mudou Hoje, a mulher bate de frente, onde o homem sempre foi forte Essa batida de frente, o homem ainda não tá sabendo lidar E acredito eu Que o homem agora vai começar A também compreender um pouco mais esse lado Aprender mais também A ser um pouco mais sutil A conversar melhor A ser menos agressivo e tudo mais Porque antes havia isso Inclusive, tem até a questão da sedução Foi a arma que a mulher criou Pra dominar a agressividade do homem Porque o homem, muitas vezes, historicamente Ele pegava a mulher Se ele quisesse transar, transava Hoje é óbvio que isso não pode Isso é estupro, inclusive E aí, o que aconteceu? Só que na época, antes Sem leis e tudo mais A sedução se tornou a arma Que a mulher conseguia acabar com a agressividade do homem Deixar ele aos seus pés E fazer, muitas vezes, com que ele sucumbisse a ela Só que hoje, tudo mudou Tudo que o homem era bom Hoje a mulher também é boa Que isso é até melhor E muitas vezes ele não tem por onde se provar Então aí eu vejo que é o medo Se eu pudesse dar uma sacada assim Fora a resposta Que é uma opinião Você pode concordar Você pode não concordar Tudo bem Cada um tem a sua Levando em consideração, claro Fatos que não são discutíveis Fatos não é discussão Opinião Concordo Que são discutíveis, certo? Agora o segundo ponto é Se eu pudesse agregar uma possível sacada Ceder Ceder um pouco mais Entender também que não é fácil para o homem Toda hora ser apedrejado Porque tudo que ele faz é machismo Não é verdade Tudo que faz é homofobia Tudo que faz é isso Tudo que faz é aquilo Não pode se posicionar Se não gostar de determinado cantor É porque ele está sendo preconceituoso Não é porque ele não gosta Do estilo musical Que aquela pessoa está cantando Então entender esse lado E ceder um pouco mais pelo lado da mulher E o homem também Entender que há essa mudança Essa mudança houve Está aqui Não tentar ser agressivo Ou tentar pela força Retomar o seu poder absoluto Que era anos atrás E entender que hoje também A sutileza não só tem o seu espaço Mas como também tem o seu valor extremo Em interações sociais Por isso que eu acredito eu Que mulheres são muito melhores Em interações sociais do que nós homens Essa é a minha compreensão Eu espero que esse vídeo mais reflexivo Te trouxer Que te traga, aliás Mais clareza Mais tranquilidade sobre esse assunto Fechou? Então, se você gostou Deixa seu like E é isso Grande abraço Mais persuasão Mais controle E até o próximo vídeo